A cidade maior produtor de cacau do mundo, e hoje nós não somos, né? Mais, nem isso. Mas a gente não falava em chocolate, só falava em amêndoas, só falava em amêndoas. Só para vocês terem uma ideia, da cadeia produtiva do cacau, da roça, até chegar na indústria, o consumidor, a cada 100 reais, só 7 fica com o produtor. É quem mais trabalha nessa cadeia produtiva e é quem menos ganha. 7 é quem toma o coice do animal, é quem toma a picada de cobra, uma série de coisas, e é que ganha menos. E essa região está pensando diferente agora. Está pensando em fazer chocolate, já está fazendo vários chocolates, a gente precisa cada vez mais incentivar, que cada vez mais venha mais indústria, o agricultor familiar, o grande produtor de cacau, outros empresários que entrem nessa área, comecem a transformar a nossa amêndoa em chocolate, tem a chocolatada, diversos produtos de chocolate, derivado do cacau, para que a gente possa gerar mais emprego para a nossa juventude, possa gerar mais renda para os municípios, em impostos, porque é triste a gente saber que essa região é a maior produtora de cacau do Brasil, e nós só temos três estados brasileiros que produzem cacau, e a maior produção está aqui na Bahia, e saber que o sul da Bahia, o sul do Brasil, não produz cacau, e são a concentração maiores de chocolate. Tem empresas, o Gramado, por exemplo, ganha mais com chocolate, que talvez, do que toda a produção aqui nossa de cacau, porque eles produzem, vendem a cidade para o mundo inteiro, para o Brasil, e recebem diversos milhares de turistas, e com chocolate, vendendo chocolate, uma série de coisas. Para concluir, verão. Concluindo. E lá ele não tem. Então, cada vez mais, a gente precisa estar batendo nisso, que a gente precisa estar atraindo mais fábrica para aqui. Agora é preciso também, Fred, que o governo municipal tenha condições de atrair esses investimentos, porque a gente tem uma necessidade grande, que você pode vir com pequenas ou grandes indústrias aqui, você tem uma dificuldade enorme no município, porque não existe um parque para você colocar as suas empresas, a dificuldade é grande, o que existe hoje não vale muito a pena, porque o terreno é muito ruim, e a gente precisa urgentemente de uma área para que possa atrair, do grande ao pequeno, para que o município possa receber, dizendo, nós temos terreno aqui, a preços que dêem condições para o empresário vir investir, porque o Ilhéus não recebe mais empresas, porque não existe isso, é preciso a gente criar essa agenda positiva nesse sentido. Então, muito obrigado pela paciência, presidente. Ok. E convido a todos, quinta-feira, próxima, no centro de convenções de Ilhéus, apareça, vamos visitar lá, vamos degustar diversos tipos de chocolate, vai ter gente de fora também, gente daqui, e Ilhéus está produzindo muita coisa boa. Valeu, muito obrigado. Concedo a palavra, nesse momento, ao vereador Raimundo do Basílio. Vereador Cosme Araújo, questão de ordem, por três minutos. Considerando tudo o que já fora dito a poucos instantes por mim, considerando a relevância da discussão e votação pela terceira vez desse veto, dos vetos do prefeito, eu quero pedir a V. Exª agora, encarecidamente, que assim como foi feito na votação de um projeto de interesse do Executivo, se parou a sessão para mandar buscar um veredor em casa para complementar o quórum. Eu quero pedir a V. Exª que peça ao Sr. Secretário que informe dos ausentes, quais os areadores que justificaram por escrito, comprovando a necessidade da ausência. Primeiro ponto. Segundo, de que ainda após terminar o grande expediente, suspenda a votação, mande-se ligar para todos os areadores que não justificaram, dizendo que foi feito um requerimento por este vereador para que compareçam para discutir e votar o projeto com os seus vetos para que tenhamos conhecimento qual a real situação. Em especial, eu gostaria de que na hora da discussão e votação se mandasse chamar o vereador gurita que disse que vai estar aqui na associação comercial. Esse eu faço questão que venha porque ele está há muito tempo defendendo também os proprietários de Cinquentinha. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento à V. Exª para, antes de dar início à ordem do dia, suspender a sessão ou caso V. Exª queira, a partir de agora, solicitar a um funcionário da Casa para que ligue para esses vereadores para que eles compareçam à Casa ainda que venham votar a favor do veto do Prefeito. Mas que compareçam. É um requerimento oral que se tiver hein? É, se tiver alguma justificativa, sem problema nenhum. Agora, vamos pedir aos vereadores para adoecerem só quando não tiver coisa importante. Tá? Porque quando tem coisa importante é que a maioria dos vereadores adoece. Alguns vereadores adoecem. Então, nós vamos pedir para não adoecer nessa data. Só isso. É um requerimento que eu quero que V. Exª depois decida que, sem passar pelo plenário, porque é uma decisão da mesa, porque é um dever do vereador estar aqui. E como o vereador, como esses dias, repito, parou a sessão para ir buscar um vereador em casa para votar no projeto do Prefeito, eu não vejo nada de mais estar certo com o vereador Jó que pararam lá para poder votar no projeto. Então, que também, em especial, liga para o vereador Jó. E esse eu faço questão também para ver se ele comparece. É um amigo, com gente boa, mas, se ele vier, ainda que ele vote a favor do veto, do Prefeito, eu vou ficar satisfeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Exceto, tenho certeza de que o vereador que não receberá ligação do secretário dessa casa é o vereador Alzimário, que deixou a incumbência com V. Exª. Eu não vou falar. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador James Costa. Sr. Presidente, peço questões de ordem só para justificar a ausência do vereador Gilmar Sodré, que está em Salvador cuidando da saúde de sua filha. Todos aqui sabem que a filha está enfrentando um problema de saúde e que ele apresentará a documentação ao retornar. Aposto, Tarela. Presidente, logo no início da sessão eu tinha justificado a ausência do vereador Roland Lavin, o qual me ligou, que está doente em casa e não pôde estar aqui presente. Mas, Sr. Presidente, aproveitando que o senhor me autorizou quebrando o protocolo para que eu pudesse falar, avisar todos os vereadores que está acontecendo nas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nesta quinta-feira, às 18h30, vai estar acontecendo ali no bairro Nossa Senhora da Vitória, no Salão Paroquial da Igreja Católica. Então, os vereadores estão presentes para ser a apresentação da LDO para aquela comunidade. Então, está aí o aviso, quinta-feira, às 18h30. Ok, vereadores? E sexta-feira, de manhã, eu convido a comissão, vereador Cosme Araújo, vereador Luiz Carla, para se reunir e para azarar alguns pareceres que alguns projetos se encontram na Casa. Ok. Pela ordem, vereador Fábio Magal. Senhor presidente, respeitando o requerimento até do colega Cosme, mas tem um requerimento nosso que já foi aprovado por esta Casa, inclusive, os dois líderes comunitários do nosso lado da Vitória estão aqui. Só está aguardando justamente terminar o grande expediente para que a Vossa Silência possa autorizar para que os dois possam se pronunciar aqui no plenário da Câmara. Ok. Concedida a palavra ao parlamentar Raimundo do Basílio por dez minutos do grande expediente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.